Bom dia. E aí, Luiz? Só podem ir colocando aqui a chamada, tá? Agora são 9h48, daqui a 2 minutos, o aluno está iniciando. Ok, Luiz Antônio já colocou aqui, o Murilo, a Ana. E aí, Luiz Antônio já colocou aqui. Nanda, ok, Nanda, Diego. Luiz, hoje a gente vai revisar por razão geral, que daqui a pouquinho vocês vão estar fazendo a VHA, né? A partir de meio-dia, ela vai estar liberando para vocês. Davi, apareceu sim. Maria Luiz, Arthur, ok. Então, vamos começar, pessoal, aqui agora às 9h50. Vamos iniciar a atividade de... Vocês fizeram na quarta-feira aí, né? Aquela atividade de ambientação. A gente vai estar vendo um pouquinho dela agora, correções e tudo mais. E depois vamos entrar em alguns conceitos de revisão para a VHA. Vocês vão ter aí sete questões, tá, Davi? Sete questões, essa VHA. Ela vai ser disponibilizada hoje a partir de meio-dia e vai ficar disponível até amanhã. Se eu não me engano, até amanhã, uma hora da tarde. Beleza? Respondido aí? Tá todo mundo vendo minha tela? Ok, Davi. Bom dia, Paulo. Todo mundo vendo a tela aí, gente? Dá um ok aqui para mim. Ok, Nanda, Luiz, Ana, Davi. Beleza. Vamos lá, então, gente. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. A gente vai ver aqui a ambientação que vocês fizeram na quarta-feira, tá? E dentro da ambientação, a gente vai entrar em alguns conceitos e vocês depois, se tiver alguma dúvida sobre algum tópico específico, aí vocês também vão falando que a gente vai sanando essas dúvidas aí para vocês conseguirem realizar uma boa VHA. hoje. Então, olha só. Da atividade de quarta-feira, eu peguei as questões aí, né? Na verdade, peguei todas as questões, mas eu fui das que teve ali maior índice de erros para que teve o menor índice de erros. Então, a primeira questão aí, que foram 27 pessoas, tá? Que fizeram atividade. Eu acho que na turma tem 33 ou 34 alunos. Então, faltaram aí seis ou sete pessoas a fazer atividade, não fizeram. Mas dessa atividade 3 aí, por exemplo, dos 27 que responderam, apenas 15 acertou. Então, isso é uma situação em que você talvez está com alguma dúvida, em algum tópico específico, em algum conceito, ou você não lembrava algo. Eu acho que nem tanto por questão de não lembrar o conceito e tudo mais. Eu acho que foi mais pela razão de... Como a gente estava considerando ali, né? O grau em minutagem e tudo mais, talvez vocês não lembraram na hora que um grau equivale a um minuto, né? E aí, como pediu a metade ali, a metade talvez vocês confundiram com 50 e não 30. Porque a metade no minuto são 30 segundos, né? Então, aí talvez vocês se confundiram na hora lá de marcar essa questão, porque vocês ficaram confusos na metade do negócio, né? Só que quando a gente está falando de circunferência, a gente está falando de circunferência, né? Lembrando do relógio. O relógio, ele tem ali 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. Então, a metade de 60 é 30 e não 50, né? Então, vamos ver aqui. Mas assim, eu acho que a forma de resolução, vocês foram desenvolvendo da maneira correta. Porque tinha lá a habilidade, né? Que vocês precisavam saber, que é a F08, ME17, que é desenvolvimento de bissetriz, mediatriz. Então, a gente sabe, né? Primeiro a gente tem que saber o que é uma mediatriz, o que é uma bissetriz, para resolver qualquer questão. Então, assim, eu acho que vocês foram resolvendo corretamente. Só marcaram a opção errada no final por causa dessa questão aí do minuto. Então, foi essa questão que teve mais erros aí, tá? Mas ainda assim, 15 pessoas conseguiram acertar, 15 pessoas conseguiram lembrar que de fato, né? 1 minuto é 60 segundos, que a metade é 30. Mas assim, quando eu falar de bissetriz, a gente tem que entender o conceito de bissetriz. Então, olha só. Bissetriz vai estar sempre ligada a ângulos, tá bom? Então, pega esse conceito. Bissetriz está ligada a ângulos. Mediatriz está ligada a reta, tá? Bissetriz ligada a ângulos, mediatriz, a reta. Ambos vão sempre referenciar a metade de alguma coisa, tá? A bissetriz é a metade, é uma reta que vai cortar a metade de um ângulo. Então, o ângulo que vai ficar esquerda e direita vão ser iguais, né? Já a mediatriz, ela vai cortar uma outra reta. Então, é uma reta que vai cortar uma outra reta. Só que ela vai cortar essa reta também, na metade dessa reta. E aí, ao cortar essa reta, ela vai formar um ângulo reto, de 90 graus. Então, dois tópicos também importantes para bissetriz e mediatriz. Ambas são retas, semirretas, tá? Bissetriz é uma reta, mediatriz também é uma reta. A questão é que a bissetriz, ela vai considerar uma reta dentro do ângulo. A mediatriz, ela vai considerar uma reta na metade de uma outra reta, formando ali uma ligação perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, que é chamado ângulo reto. Então, olha só. A gente sabe que a bissetriz, ela tem esse conceito. Ela é uma reta que corta um ângulo. E ao cortar esse ângulo, os ângulos, eles têm que ser iguais nos dois lados. Então, às vezes, a questão, ela vai pedir para você, qual é a bissetriz, né? Calcule essa bissetriz ali, daquela reta, daquele ângulo específico. Então, você tem que saber que uma coisa é igual a outra. Igual aqui, ó. Se essa reta M, se essa semirreta aqui, ó, OM, né? Ela é uma bissetriz, isso significa que ela está cortando exatamente a metade do ângulo. Então, esse ângulo que está acima aqui, ó, 3x menos 69, ele tem que ser igual ao ângulo que está embaixo, x. Pode ser que a questão, ela te dá alguma expressão a mais. Aqui ficou bem fácil de resolver, né? A questão mais foi a pegadinha no final. Mas aqui ficou bem fácil, porque você iguala as duas expressões para chegar no fator comum, né? No número comum aí. Nesse caso, a gente poderia fazer como para resolver aí, gente? Inicialmente. Lembre-se para mim aqui, se eu estou falando de bissetriz, como é que eu resolvo? Eu tenho uma expressão aqui, ó, 3x menos 69, 69 graus. Ele quer saber, né, o valor que representa JOM, o ângulo JOM. Então, ó, igualizatamente, Davi. Eu tenho que igualar, né, as duas expressões, porque as duas expressões são a metade do grau. Então, se eu junto as duas, vai formar o grau completo. Então, 3x menos 69 vai ser igual a x. Então, ó, 3x menos 69 é esse grau que está aqui em cima. E x aqui, ó, é esse grau que está embaixo. Então, eu igualo as duas expressões de 3 para chegar no fator comum. Como eu tenho agora uma expressão de um lado e uma expressão do outro lado, o que eu faço? Eu coloco ali os fatores comuns, né, as variáveis para um lado e os números para o outro lado. Como eu tenho 3x aqui desse lado já, e o x está negativo, está positivo do lado de lá, eu jogo ele para o lado de cá negativo. Então, 3x menos x vai ser igual, o 69 está negativo do lado de lá, ele vem para o lado de cá positivo. Então, vai ser igual a 69 graus. Agora, a gente subtrai aí, né, 3x menos x vai ser igual a 2x, que vai ser igual a 69 graus. Para finalizar, a gente faz a divisão. x é igual a 69 dividido por 2. Quanto que dá aí x 69 dividido por 2? Quanto que dá? Essa que foi a questão aí, né, no final. 69 dividido por 2 dá 30... A divisão, no caso, dá 34,5, não é isso? Não foi isso que deu a divisão aí? Quando você faz a divisão... Só que aí, observe, pessoal, que a gente está falando de graus, né? Que, ó, observe que a opção lá tem também, ó, o 30, por exemplo, ele está com a pósfora. Isso referencia a minutagem, né? Como se fossem aí segundos. Então, a gente pode falar que 0,5, né? Aqui a gente tem o conceito de 0,5 graus, é como se fosse meio grau. Então, se a gente sabe que 1 grau tem aí 1 minuto, e se a gente sabe que 1 minuto é 60 segundos, então a metade de 60 é 30. Então, a meio grau, ele vai valer o quê? 30 segundos, né? Por isso que a opção correta aqui seria a letra C, tá? 34 graus e aí 30 segundos. No caso aqui, a letra D foi a que confundiu vocês, porque deu o resultado correto da divisão. Mas a gente está falando de graus, então a metade de 60, que é 1 minuto, é 30. Esse aqui está sendo a letra C. Deu para entender aí, gente? Isso aí, não cai mais não. Não cai mais. Beleza, Ana. Todo mundo conseguiu entender agora? Se errou? Eu acho que vocês resolveram na maioria da resolução aqui, vocês foram fazendo corretamente. Só no final ali, na hora de analisar, né? O conceito aqui seria C ou D, vocês marcaram a D, mas era C. Mas tranquilo. Então, a resposta certa é a letra C, que 1 grau corresponde a 60 segundos e a metade, 30, né? Resposta C. Pessoal, revisando aí um conceito. Vocês lembram desses tipos de ângulos aqui? Isso, é importante aplicar o conceito da resolução. Isso aí, isso aí. Vocês lembram disso aqui? Ângulos internos, ângulos externos, colaterais, alternos. Lembram desses conceitos aí? E pode ser que caia alguma coisa disso aí na VHA, tá, gente? Então, ó, deem uma revisada aí nesses ângulos. Os ângulos internos, eles sempre vão estar dentro de uma reta paralela, né? Os externos fora da reta paralela. Os colaterais, a gente tem aqui, ó, de um mesmo lado, né? Na reta transversal. Então, ó, A, D, o E e o H, eles são colaterais. O B, o C, o F e o G, então, eles são colaterais. Os alternos são aqueles que fazem ali uma alternância, um espelhamento, ó. O C com A, eles são alternos. Se você trocar um pro outro, vai ficar na mesma posição pros dois. Então, eles são congruentes. Posição, espelhamento, algo desse tipo. Então, tem esse conceito aí dos ângulos também. Pode ser que tenha alguma coisa na prova, na atividade, né, VHA, sobre esses ângulos aí. Tá bom. Então, vamos voltando aqui agora pro nosso teste. A segunda questão aí que nós tivemos mais índice de erro foi a questão da simetria. A opção correta, né, no caso era a letra D, que era o movimento de translação. Só que teve gente que marcou a motetia. Não entendi por que marcaram a motetia, porque a gente nunca viu a motetia. Os três tipos de simetria que nós trabalhamos, né, lá no capítulo 3, foram as translações de reflexão, rotação e translação. Então, assim, 17 pessoas foram lá na opção correta, né, marcaram lá a translação. Só que teve gente que marcou a rotação e teve gente que marcou a reflexão. Então, a gente tem que entender esses conceitos de simetria também, né. A imagem lá, ela referenciava um conceito em que o movimento era translativo. Não era uma rotação. Rotação, ele vai sempre rotacionar, né. Então, não era rotação. E reflexão é como se fosse um espelho. Ele vai repetir de um lado pro outro a simetria, né. Como se fosse um espelho também. Então, não poderia ser essa letra B. Tá bom? Então, a questão era essa aqui, ó. Eu marquei porque nunca tinha visto desse jeito. Então, eu pensei que o estreito seria o correto. Entendi. Ó, não foi só você não, Paulo. Foi cinco pessoas aí que colocaram o motetinho, tá. Então, na verdade, não sei nem o que significa isso. O motetinho. A gente nem trabalhou o motetinho, né. Então, vamos lá. Aqui, observem, pessoal. A transformação, a seta, ela tá se movimentando. Tá vendo? Ela tá descendo em uma direção. Mas ela mantém um paralelismo. Ela mantém um distanciamento comum. Observe que essa seta aqui, com a de baixo, ó. Ela tá descendo, seguindo uma direção aqui diagonal, né. Meio diagonal. Mas ela mantém o mesmo distanciamento. Então, esse movimento, ele é um movimento de translação. Tá? Não é rotação, não é reflexão. E muito menos o motetinho. Então, a resposta correta aqui seria a letra D. Bom. Recapitulando aí, esses conceitos de simetria, né. Nós temos aí, ó. A reflexão. Só pra vocês lembrarem. Tá lá na página 69, livro 1. A simetria de reflexão. Olha esse exemplo aqui da imagem. A imagem, ela tá fazendo uma espécie de espelhamento. Então, ela tá de um lado aqui, a mesma forma. Mantém a mesma simetria. Então, sempre quando lembrar aí do conceito da reflexão, né. Você tem que verificar um espelhamento que ocorre aí entre as imagens que estão ali sendo apresentadas. Então, ó. Simetria de reflexão. Pegando o conceito. Pontos, objetos ou partes são. Partes dos objetos são a imagem espelhada. Então, considera com espelhamento. Reflexão. Refletir. Espelhamento. Imagem espelhada um do outro em relação a uma reta. Denominada eixo de simetria. A gente viu também sobre eixo de simetria, né. Como é que a gente descobre quantos eixos de simetria. Vocês lembram como é que a gente descobre quantos eixos de simetria tem uma imagem? Lembra? A gente vai cortando as imagens ali ao meio, né. Metade pra cima, metade pra baixo. E a gente tem que verificar se os dois lados ali vão ficar iguais. Vão ficar iguais. Então, se a gente corta o eixo, né. A imagem ficou igual dos dois lados, ali é um eixo de simetria. Se a gente cortou diagonal, a imagem ficou igual dos dois lados, também é um outro eixo de simetria. Então, essa reta R aqui, ela é considerada um eixo de simetria. Nesse espaço, né, geográfico. Porque quando você corta aqui, esse eixo, você observa que a imagem ficou igual dos dois lados. Lembra? Tranquilo aí? Eixo de simetria. Beleza? Estou falando ok. Fica aqui pra mim. Aqui, Paulo. Podemos continuar, então? Ô, tio. Oi. O Arthur Marinha falou que não vai conseguir ver a aula. Ah, tranquilo. Mas aí, essa aula tá sendo gravada também, tá? Depois ele pode ver depois ali, né? E como vai ter a VHA também, acho que a gente revisou muitas coisas e vai dar pra fazer também tranquilamente. Beleza? Simetria de translação foi a resposta que era a resposta da questão. Então, a simetria de translação, gente, ó. É aquela em que a figura se desloca paralelamente a uma reta. Em um movimento de translação, todos os pontos da figura são deslocados em o mesmo sentido e direção, mantendo a mesma distância entre os pontos correspondentes. Pessoal, qual é o movimento que a Terra faz em torno do Sol mesmo? Vocês lembram? A geografia aí. Só pra vocês fixarem nesse conceito de translação aí, né? Qual é o movimento que a Terra faz em torno do Sol? Vou colocar no chá aqui. Movimento de translação. Isso aí, Paulo. Movimento de translação. O que a Terra faz o movimento de translação em torno do Sol? Um dia tem 24 horas. Se você observar, a Terra vai girando ao redor do Sol. Ela mantém uma mesma distância, o mesmo distanciamento. É o motetia não, né? É o movimento de translação. Isso aí. Ela vai rodar um dia ao redor do Sol. Por isso que vai chegar a noite, vai chegar a manhã, vai chegar o Sol, vai chegar o entardecer, a Lua e tudo mais. Você vai observar que no determinado horário, por exemplo, 6 horas da manhã já vai estar claro. Meio-dia vai estar claro, até 5 e meia, 6 horas da tarde, aí vai começar a escurecer. E aí vai ficar escuro até as 6 horas da manhã do outro dia. Então, tem uma simetria. E esse movimento de translação, ele ocorre todo dia, né? Durante 24 horas, aí a Terra vai girando em torno do Sol, ao redor do Sol, né? E aí você vai sempre observar, 6 horas da manhã está de dia. Ah, 6 horas da tarde vai começar a estar de noite. Então, tem uma simetria. Nesse horário, sempre vai estar de dia. Nesse horário, sempre vai estar de tarde. Nessa simetria de translação. Então, nesse movimento que a Terra faz, ela mantém o distanciamento paralelo, em que sempre no horário de manhã vai estar de dia e sempre no horário de noite vai estar de tarde, né? Vai estar de noite também. Nessas imagens aqui, a gente tem a mesma ideia, o mesmo conceito. Observe que esses bichos aqui, não sei nem se é um cachorro, talvez um gato, né? Mas eles estão sofrendo um movimento. Esse movimento pode ser para baixo, pode ser para cima, pode ser para esquerda, pode ser para direita. Então, sempre quando você visualizar uma imagem assim, e verificar que está ocorrendo um movimento ali, entre essas imagens, né? Esse movimento pode ser diagonal, para baixo, para cima, para esquerda, para direita, você vai considerar que está tendo um movimento de translação ali. Então, a simetria, ela se mantém. Mesmo que esses dois bichinhos aqui estão se movimentando para baixo, eles estão numa mesma distância, né? O mesmo formato é mantido, e aí ocorre também a simetria. Ó, a imagem dois, eles estão agora para baixo, tá vendo? Mesmo distanciamento e etc. A imagem três, também está tendo um movimento para a esquerda, então é como se estivesse andando para a esquerda, né? Também mantém aí uma simetria. Então, é chamado de translação. E aí, tem a simetria de rotação, né? A rotação é bem fácil, vocês sempre vão considerar aí uma circunferência, com um ponto que está no meio lá, e aí objetos vão estar rigidamente. Girando ao redor dela. Aqui a gente, como se fosse considerar aí bandeiras, né? Rotacionando. Dentro desse eixo aqui, considera também o ar da bicicleta. Se vocês tiverem aí bicicleta, né? Vocês gostam de andar de bicicleta, vocês vão verificar que o ar, o ar, eles ficam, né? Em uma simetria de rotação constante também, né? Só para a gente pegar o conceito, ó. É aquela em que a figura gira em torno de um ponto fixo, denominado centro de rotação. Então, em uma simetria de rotação, sempre vai ter um ponto aqui, ó, considerado centro de rotação. Lá na bicicleta de vocês, vai ter também esse ponto aqui, que é chamado centro de rotação. E a partir dele, né? Os aros ficam rotacionando. Em uma simetria também. Beleza? Fechamos aqui a simetria. Certinho. Mandando um ok aqui para mim, gente. Beleza, Davi. Beleza, Luiz. Beleza, Paulo. Ok, Gabriela. Obrigado, Gabi. Murilo. Isso aí, gente. E o motetia? O que é o motetia? Para a gente fechar a simetria. Brincadeira. Não tem o motetia, não, tá? O motetia não existe aqui no conceito, não. Vamos lá agora para a próxima questão. Primeira questão. Primeira questão aí, ó. A gente teve também 17 acertos e 10 erros, tá? A primeira questão, ela também trabalhava a habilidade MA17. EF08MA17, né? Que tinha lá o conceito de mediatriz e bissetriz. Como eu falei para vocês, a bissetriz, ela está ligada ao ângulo. A mediatriz, ela está ligada à reta. Tá bom? E a questão era essa, ó. Considere o triângulo ABC, abaixo, onde M é o ponto médio de AC. Se ele está falando que M é o ponto médio, significa que ali vai ter que ser traçada uma reta chamada mediatriz. Então, quando você vê, ó, palavras-chave, né? Para você identificar a mediatriz. Ponto médio. Opa, ponto médio é um ponto em que vai ser traçada uma reta. Então, esse ponto médio, nesse ponto vai ser traçada uma reta chamada mediatriz. Eu estou falando de ponto médio. Então, ele fala aqui, ó, onde o M é um ponto médio de AC. AC aqui, ó. Tá vendo? AC sai daqui e vem aqui para baixo. E o ponto médio é esse ponto M aqui. Tem outro conceito. Quando você traça uma reta nesse ponto médio, essa reta, ela tem que ser perpendicular, formando um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Então, se você viu ali um ponto médio, uma reta traçando esse ponto médio, um ângulo de 90 graus formando esse ponto médio, você vai falar. É mediatriz, meu filho. Você é mediatriz e ponto final. Tá bom? Então, aqui, ó. Observe que a gente tem isso, ó. Tem uma reta aqui de AC. Aqui no meio de um ponto médio, a reta tá cortando esse ponto, tá bom? Então, pegando o conceito. Mediatriz tá ligado ao ponto médio, que é a metade de uma reta. Bicetriz tá ligada a ângulos que formam ali uma reta na metade dos ângulos. Beleza, gente? Show! Isabela, não entendeu, Isabela? Então, Isabela, ó, observe aqui por que foi mediatriz. Igual eu falei no início da aula. Quando a questão estiver pedindo bicetriz, você vai estar considerando o ângulo, os ângulos. Que é a metade, né? De um ângulo e o outro. Quando a questão estiver pedindo mediatriz, você vai estar... E não ângulos, tá? Você vai considerar o ângulo no sentido de que você vai ter que formar um ângulo reto pra ter essa reta. Que é um ângulo de 90 graus. Então, a mediatriz é uma reta também, tá bom? Ela é uma reta que vai traçar a metade de uma outra reta. Observe que de A a C aqui, Isabela, ó, a gente tem uma reta. Certo? Uma reta aqui, A a C. E aí, eu quero descobrir a mediatriz dessa reta C. Se eu quero descobrir a mediatriz dessa reta C, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar o ponto médio dela, ou seja, a metade, exatamente a metade. Se você observar aqui, ó, de A a M é uma distância. De M a C também é uma distância. Mas a distância de A a M tem que ser igual à distância de M a C. Então, pra você descobrir esse ponto médio, né, você traça uma reta chamada mediatriz. Deu pra entender? Beleza? Então, aqui a resposta só poderia ser a letra D, né, gente? Mediatriz. Beleza, Isabela? Muito bom aí que esclareceu a dúvida, né? Então, a mediatriz, né, é a reta perpendicular. Por que que é perpendicular? Porque ela forma um ângulo de 90 graus ao ser cortada aqui no ponto médio, tá? E que passa pelo seu ponto médio. Vamos lá. Então, a mediatriz, igual eu falei aqui, né, aqui a gente tem uma reta, ó, AB. Pra gente descobrir a mediatriz, essa reta AB, a gente tem que traçar um ponto médio que é a metade, exatamente o meio, né, dessa reta AB. E aí a gente trata o ponto médio, ó, aqui, ó, exatamente no meio. E ao traçar esse ponto médio, o que a gente faz agora? Traça uma outra reta perpendicular à reta AB. E aí a gente forma essa mediatriz aí que também é essa reta. Então, pessoal, ó, mediatriz é uma reta, tá? Isso vocês vão saber, é uma semirreta. Bicetriz também é uma reta. Só que o que que faz essa reta? Ah, a mediatriz é uma reta que faz ali, traça, né, que corta uma outra reta de forma perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. A bissetriz também é uma reta que corta ângulos, e aí esses ângulos vão ser iguais, né, a metade de um vai ser igual à metade do outro. O trabalho só se emocional, a professora, os professores responsáveis, eles vão estar falando pra vocês a partir da próxima semana, tá bom? As orientações, Arthur. E aí se for necessário a gente usar alguma aula minha pra fazer esse trabalho também, a gente vai usar. Mas aí vamos aguardar até segunda-feira, né, segunda-feira pra frente, que a gente vai ter mais informações a respeito. Fechamos aqui então, gente, mediatriz e bissetriz, tranquilo. Tranquilo aí? Tá bem revisado, não tá? Beleza, Maria Luisa? Não sei, Gabriela, acho que foi uma dinâmica que vocês fizeram, uma gincana, né, da escola. E aí é ela que vai passar pra gente essas informações. O que eu sei é que o semestre vai encerrar agora na primeira semana de júri, né? E aí a gente vai estar fechando, por exemplo, todas essas pontuações e tudo mais nessa primeira semana de júri aí. Eu acho que até semana que vem vai estar saindo essa nota pra vocês. Tá bom? Vamos lá, vou continuar aqui. Outra questão, ó, essa questão aqui é 5, por exemplo, ó, teve 18 acertos. Que foi aquela questão de expressões, né? Então a gente tinha que renover as expressões, identificar o valor numérico de uma expressão. E pode ser que caia alguma coisa desse tipo também na VHA. 8 pessoas aqui marcaram a letra A, né, mas não era. Eles colocaram 3 sobre 2. Eu entendi que deu 3 sobre 2. Uma pessoa marcou que era a letra E, deu 20. E 18 pessoas foram na correta, que era a letra C, 10 sobre 3. A questão era essa aqui, pessoal, ó, qual é o valor numérico da expressão 5 sobre 3 vezes M, mais 1 sobre 6 M ao quadrado, menos 1 sobre 3 vezes M. Quando M é igual a 2. O que a gente tem que fazer aqui pra resolver hoje essa questão? Essa questão é a validabilidade 08 MA 08, que você tem expressões algébricas, né? Você tem que substituir o valor de uma variável. E como é que a gente faz, então, pra resolver aqui essa questão? Teve muita gente que acertou. Como é que podemos fazer aí? Me ajudem aqui. Vamos lá, como é que a gente faz? Cadê Gabriela? Cadê Maria Luísa? Cadê Luísa Antônio? Murilo? Cadê a Júlia? Cadê a Paula? Cadê todo mundo, né? Ana Clara? Fernanda? Arthur? O meu deu 3 sobre 2, então não posso ajudar. Vamos resolvendo aqui, né? Repete a base, depois pega M, multiplica pelo denominador, depois soma com o numerador. Tá, vamos lá. Isso aí. A gente tem aqui M valendo 2. Então, vamos substituir primeiro o M, né? 5, aqui deixa eu colocar sublinhado. 5 sobre 3, que não é sublinhado, vezes 2, no caso é M, mais. Aqui é sublinhado de novo, 1, sublinhado 6. 6 vezes, vamos lá, 1 sobre 6 vezes, aí nós temos M ao quadrado, que é a mesma coisa que é 2 ao quadrado, menos, aqui a gente tem sublinhado, né? Infração, 1 sobre 3, vezes 2. O que faremos agora, gente? O que a gente faz agora? Substituindo, então, M por 2, que é o que fala a questão. O que podemos fazer aqui agora? Posso multiplicar, por exemplo, 5 vezes 2, vai dar 10 sobre 3. Posso multiplicar 2 ao quadrado, que vai dar 4. 4 vezes 1, vai dar 4. Posso fazer isso? 2 vezes 1, vai dar 2. Posso? Podemos? Isso. Então, vamos lá. 5 vezes 2, vai ser 10 aqui. 10 sobre 3. Mais, aqui a gente tem 2 elevado a 2, que é uma potência, então, posso multiplicar 2 vezes 2, que vai dar 4. 4 vezes 1, vai ser 4, né? Então, também aqui 4 sobre 6. Menos. Aí, a gente tem agora 1 vezes 2 sobre 3. Então, 1 vezes 2, 2. Sobre 3. Daria também. Isso aí. A gente pode transformar essa fração aqui, 4 sobre 6, em uma fração irredutiva, simplificando ela. Por exemplo, eu posso dividir 4 por 2 e 6 por 2, aí fica a fração para mim, né? 2 sobre 3. Pode fazer isso? Posso? Posso? Vamos lá. 10 sobre 3. Coloco o sublinho, ó. 10 sobre 3. Mais, simplificando, ó. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então, ficou 2 sobre 3. Menos 2 sobre 3. 2 sobre 3. Então, isso aqui tem fração, né? E... Agora, a gente faz o quê? MMC? Sim ou não? Qual é o MMC de 3, 3 e 3? E aí, galera? MMC é 3, né? Isso aí. Então, vou colocar aqui o 3, ó. Vamos lá. Resolvendo o MMC agora. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 10, 10. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 2, mais 2. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes menos 2, menos 2. Então, isso aqui tudo é uma fração. Resolvendo agora. Continuando. 10 mais 2, menos 2. Então, mais 2, menos 2 é 0, né? Então, sobra apenas aqui o 10. 10 sobre 3. Então, a resposta aqui seria a letra C. Pode ser, pessoal, que na VHA, caia alguma questão envolvendo para vocês ali substituir o valor de uma expressão numérica para encontrar o número referenciado dela. O resultado pode ser uma fração, pode ser um número inteiro, pode ser um número real, tá bom? Então, o importante é que vocês sempre façam a substituição do valor numérico para a expressão e vocês sempre obedeçam as regras de resolução. Então, expoentes, né? Quando tiver expoentes, se for multiplicação dos expoentes, é somado. Se for divisão dos expoentes, se for divisão entre expressões, os expoentes são subtraídos. Quando você tiver soma e subtração entre expressões, sempre obedecendo as regras de sinais, né? Então, fiquem sempre atentos aí nas formas de resolução para vocês sempre chegarem aí no resultado. Isso aí, Isabel, também dava para fazer pelo número misto, né? Você poderia chegar também no resultado que 10 sobre 3, da mesma maneira. Então, a resposta correta aí, né, gente? Letra C, tranquilo? Deu para entender? Tá? Quero aqui para a gente aqui. Isso, no caso aí foi o problema, né, Paulo? No caso, você multiplicaria apenas o numerador ali, mantendo o seu denominador. A moça para aqui, então. Só para a gente revisar algumas coisas envolvendo expressões algébricas, tá, gente? Então, olha só. A expressão algébrica, ela é uma expressão matemática que contém números e letras. Ou somente letras, né? Também. E essas letras se chamam variáveis. Então, se familiarize, né, com essas expressões. Letras, variáveis, números e letras. É a mesma coisa. Então, exemplo de expressão algébrica aqui, ó. X ao quadrado é uma expressão algébrica. 4X também é uma expressão algébrica. Esse X ao quadrado só tem variável, só tem letra. 4X tem número e letra. 2X mais 2Y tem número e também tem variável. Número e letra, né? X e Y. As expressões algébricas, elas podem ser racionais e irracionais é de expressões. As expressões, no caso, né, elas podem ser racionais e irracionais. Irracionais? O que a gente tá falando no slide, né? Nas expressões racionais, a gente não vai ter variável dentro do radicando. O radicando vai sempre envolver raiz quadrada ali, raiz curta, raiz quarta. Então, a expressão algébrica racional, ela não vai ter variável dentro do radicando. Já as irracionais, elas vão ter ali variáveis dentro do radicando, né? Que é a raiz ali envolvida. Só que as expressões, elas também podem ser inteiras ou fracionárias. Se elas forem inteiras, não tem variável no denominador. Se for fracionária, vai ter variável no denominador. Aqui o exemplo, ó. Irracional. Por que ela é irracional? Por que são irracionais essas expressões aqui? Porque a gente tem variável no radical aqui, ó. Dentro da raiz, ó. X. Aqui tem o A dentro da raiz. Aqui tem o K dentro da raiz. Então, por isso que são chamadas aí de expressão algébrica irracional. Aí, ó. A gente tem agora as expressões algébricas racionais. Então, elas não apresentam variável no radical. Observe que a gente tem aqui o número 7, ó. Dentro do radical. E aqui a gente tem o número 3 dentro do radical. Então, elas são chamadas racionais. Só que a gente tem as inteiras e as fracionárias, né? As expressões racionais. Então, as fracionárias, elas vão ter variáveis no denominador, na divisão da fração lá, ó. Aqui tem o X. E aqui tem o Y. E tá no denominador. Então, elas são racionais e fracionárias. E aí, se você não tiver, né, variável no denominador, elas são apenas inteiras. Nesse caso aqui, ó. 3A mais B é uma expressão algébrica inteira, racional inteira. Ó, 5X mais 3Y dividido por 2. Racional inteira. Não tem aqui variável no denominador. Raiz de 2 mais X. Ela também é racional inteira. Por que ela não é irracional? Porque aqui não tem variável dentro do radical, né? Então, ela não pode ser. Revisando aí os conceitos de expressões algébricas. E aí, valor numérico de uma expressão. Igual a gente resolveu a questão anterior, vai ter uma expressão pra vocês e eles vão informar pra vocês qual é o valor numérico da expressão. Por exemplo, X vale 3 e Y vale menos 2. O que vocês vão precisar fazer? Substituir os respectivos valores de X e de Y na expressão e resolver, né, a conta até chegar no valor numérico daquela expressão específica. Tranquilo aí, gente? Tem visão das expressões. Beleza? Tranquilo. Dá aquele ok. Maria Luísa. Beleza. Vamos lá. A gente tá quase acabando. Ok, Davi. Beleza. Luís, Murilo. Certo. Outra questão aqui, né, que foi a que teve aí 19 acertos, mas tivemos ainda 8 erros. Foi a questão 6. Aqui ela pedia pra vocês formalizarem uma expressão algébrica. É a mesma habilidade aí, tá? F08MA6. Então, você comprou xin sorvete, todos de mesmo preço, você deu Y reais, e recebeu de troco 13, tá? Essa situação pode ser representada por uma expressão algébrica indicando quanto custou cada sorvete. O valor numérico, né, quando x igual a 4 e y igual a 25, é. Então, você poderia simplesmente construir, né, em uma expressão. Aqui, ó. Y menos 13 dividido por x. Y é o valor que ele pagou, né? E ele recebeu 13 de troco. Então, Y menos 13. E aí, o que ele recebeu esse valor que ele pagou menos que ele recebeu de troco, ele dividiu pela quantidade de sorvete que ele comprou, que no caso aqui é x, né? Então, 25 reais menos os 13 reais dividido por 4 sorvetes que foram comprados. Então, 12 dividido por 4 chegou ali em 3. Essa aí seria a resposta, né? A letra A. Então, aqui a lógica era o quê? Formar a expressão para calcular esse total aí. se você pagou 25 reais e recebeu 13 de troco e comprou 4 sorvetes, só poderia aí, né? Dar um total de 3. Beleza? Vamos lá, então. Ok. Dá aquele ok aqui. Só para a gente fechar mais um conceito. Tudo melhor. Ok, Davi. Beleza. Valeu, Murilo. Deixa eu ver aqui. Como não entendeu isso? Adora, Paula, Davi, Isabela, beleza, Isabela, Breno. Beleza, Breno? Tudo bem certinho. Paulo, ok também. Gabriela também, ok. Beleza. Então, vamos lá. A outra questão aqui, essa questão todo mundo quase acertou, só teve dois erros, tá? Foi a questão número 2 que envolviu o alvo. E aí é o conceito da habilidade 17 também que envolve mediatriz ou dicetriz, tá, gente? Então, a gente está falando de reta. Se a gente está falando de reta, é mediatriz. Se a gente vai cortar a metade dessa reta, fazer um ponto médio perpendicular com o ângulo de 90 graus, o único ponto que a gente poderia traçar aqui essa reta é onde? No ponto 3, não é? O ponto 1 não faz a metade, não faz o ponto médio. O 2 também não faz o ponto médio. O 4 também não faz o ponto médio, nem o 5. O único ponto que a gente poderia traçar a reta aqui, o ponto médio, para traçar a reta perpendicular, formando a mediatriz, é aqui no ponto 3. Se você observar, quando você traça a reta aqui, a distância fica a mesma para cima e fica a mesma para baixo. Então, esse é o conceito de mediatriz. Esse aqui, 25 pessoas acertaram, só tiveram aí dois erros, tá? É bem tranquilo. A resposta correta aqui é a letra C, né, o ponto 3. Para fecharmos aqui, tá, pessoal? Rapidinho agora. Operações como nomes, adição. Quando a gente for fazer a adição entre o meu nome, a gente vai considerar a parte numérica, né, somar ou subtrair. Os expoentes, o que a gente faz? A gente vai analisar ali os termos comuns. Ó, aqui tem xy², xy² e xy². Então, a gente vai repetir a base aqui, né, da parte literal e vamos somar ou subtrair a parte numérica. A mesma coisa aqui, ó. K4B8, y. Não, esse não tá. É só uma revisão geral. Pode ser que tenha alguma coisa, tá? De monomes, operações, adição, subtração, multiplicação, divisão também, de monomes. Beleza? Então, para somar monome, você repete a parte que é idêntica, a parte literal, e soma ou subtraia a parte numérica aqui. Beleza? Multiplicação de monomes. Ó, parte numérica, você faz a multiplicação, 4 vezes 3, tá? 12, 12 vezes 5, 60. Parte literal, você soma. Quando você multiplica, né, monomes, a parte literal, você soma. Então, x¹ mais x¹, 1 mais 1, x elevado a 2. Aqui só teve um y, y elevado a 1. Então, só vou repetir esse y aí. Então, multiplicação de monomes. Se você tem ali, né, multiplicação, você multiplica, parte numérica, os expoentes, você vai verificar os que são iguais, e faz a soma, a adição. Então, x mais x, x². y só tem esse y, somente y. Divisão, quando for divisão de monomes, aí é o contrário. Se na multiplicação, você somou os expoentes, na divisão, você vai subtrair os expoentes. Então, divide a parte numérica, e os expoentes, você faz a subtração. 12 dividido por 3, é 4. Aqui a gente tem x9, e x7. Então, x9 menos 7. Pode ser que sim ou não, tá? A gente só tá revisando aqui algumas coisas. Tudo que eu trouxe pra vocês aqui, pra gente recapitular, e tudo mais, é só pra gente relembrar algumas coisas assim. Pode ser que isso vai cair, ou pode ser que não vai cair. Mas assim, muita coisa que a gente viu na ambientação, quarta-feira, eu diria que 80%, vai tá caindo lá, tá? Pode ser que algum outro conceito, de uma outra situação, venha também a cair, porque a habilidade tá sendo considerada, tá bom? Então, assim, na divisão, a gente divide a parte numérica, e subtrai os expoentes. Então, 12 dividido por 3, é 4. 9 menos 7, é 2. Não, a atividade da vião, vai ser liberada meio-dia, ou hoje, e vai ficar disponível até amanhã, uma hora da tarde. 7 questões, Isabel. 7 questões. Pra gente fechar aqui, a operação comum, eu vou ver em potência. Se a gente tiver potência, pessoal, a gente vai separar a parte numérica e a parte literal, obedecendo os expoentes. Então, observe que a gente tem 6x elevado ao cubo, entre parênteses ao quadrado. A gente vai separar o 6 do x, obedecendo o expoente 2. Eu separei o 6x ao cubo aqui e obedeci o 2. O 6 ficou ao quadrado e o x3 também ficou ao quadrado. Fiz a separação e mantive ali o expoente. Aí, o que eu faço agora? Faço a multiplicação por meio de potência. Então, 6 ao quadrado é a mesma coisa que 6 vezes 6, 36. Só que, quando eu tenho variáveis em expoentes, um expoente em cima do outro, entre parênteses, aí eu faço o que? A multiplicação. Então, 3 vezes 2 é 6. Então, o resultado aqui da multiplicação, né, do monômio com potência seria 36x elevado a 6. Então, recapitulando, adição ou subtração, você vai manter a parte literal e vai resolver as operações numéricas, mais, menos e tudo mais. Multiplicação, vai multiplicar a parte numérica e vai somar os expoentes. Divisão, vai dividir a parte numérica e vai subtrair os expoentes. Potência, vai separar a parte numérica, separar a parte literal, obedecendo a potência de cada uma, faz a potência da parte numérica, que aqui, 6 vezes 6, é 36. Na potência da parte literal, você multiplica um expoente pelo outro, que aí vai dar 6. 36, né, x elevado a 6 da potência. Tranquilo, gente? Beleza? Show? Dá aquilo aqui aqui pra gente. Esses são os objetivos que vai estar considerando essa verdade de vocês, F08N17, 1808 e 06. Que é de valor, não cai alguma coisa de monônomo pra você ali considerar também, né, uma soma, uma subtração ou algo desse tipo. Beleza, gente? Show de bola? Beleza, Gabriela? Valeu, Gabriela, valeu, Davi. Obrigado, Júlia. Então é isso, gente. Ó, boa prova pra vocês, boa verificação, na verdade, né? Boa VH pra vocês, todo mundo vai tirar nota boa, tenho certeza que vocês estão aí focados, estudando, as revisões, né? Quarta-feira fizemos mais uma, hoje corrigimos aí, vi que a maioria conseguiu um bom índice de acertos, então eu tenho certeza que vocês vão fazer uma boa VH também. Então não façam com pressa, façam com calma, vocês tenham bom tempo pra estar resolvendo, tá? De hoje, meio-dia, até amanhã, uma hora da tarde. E aí segunda-feira a gente vai vir aí com essas correções e com os possíveis acertos de vocês que vai ser aí todo mundo vai acertar tudo, tá bom? Bom fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tio. Tchau, tchau. Tchau, tio. Tchau, Maria Luísa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Paula. Bom fim de semana pra você também. Tchau, tchau. Tchau, Nerissa, Leandro, Lara, Thiago, Davi, Scandiã, Luísa. Até a próxima, Isadora. Tchau, tio. Tchau. Valeu, Davi. Boa atividade pra você, Davi. Valeu, Luísa. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Isso aí, vai acertar tudo. Com certeza. Tchau. 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 Tchau, tchau.